Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição. Assassin's Creed já tá ausente por alguns anos, desde 2015 a Ubisoft não falou mais sobre o jogo, só trouxe o filme novo. E agora, durante E3, tivemos o anúncio do Assassin's Creed Origins, a nova pegada da Ubisoft com Assassin's Creed, que ela promete ser uma revolução na saga Assassin's Creed, ainda por cima se passando no Egito e sendo sobre a origem dos assassinos. Hoje, não só eu, mas também o Ariel do canal Como Infinito, fala Ariel, beleza? E aí meus amigos, vamos mais uma vez aqui explorar um grande game aqui com o Sidão do Game. Isso aí, nós vamos listar aqui 5 motivos, 5 coisas que fazem do novo Assassin's Creed ser incrível, cara. Quem sabe até a volta da era de ouro da saga, como foi na saga Edson, né Ariel? É o que a gente espera, né cara? Ficamos aí muito tempo sem Assassin's Creed de qualidade, chegou a hora de a Ubisoft se redimir. Até porque essa é a franquia de maior sucesso dela, né? É, é verdade. Ela cansou de explorar, né? Isso aí, agora temos que voltar com força total pra ser tão bom quanto o Edson que eu tô sentindo falta, cara. Ainda mais eu que sou fãzão da saga. Então vamos ao vídeo, lembrando a você pra se inscrever já no canal pra não perder mais nenhum vídeo e também se inscrever lá no canal do Ariel do Combo Infinito aqui no YouTube. É um canal sobre todas as curiosidades do mundo game em geral, também do mundo pop, né? Do mundo pop, nerd, geek, né Leo? Exatamente, a gente vai fazer um vídeo também, já deve estar no ar, falando sobre uma possível ligação do Bayek, que é o protagonista do Assassin's Creed Origins, com o Ezio e o Desmond. Também fique ligado lá. Exatamente, né? A Ubisoft sempre pegou mais ou menos a mesma linhagem, né? Dessa galera que veio dos ancestrais de Adão lá e tal. Então o Bayek pode ser da mesma linha também, né? É. Então deixe de assistir o vídeo lá que ficou bem maneiro, tá certo? Tem link na descrição, se inscreve lá pra não perder. Enfim, vamos ao primeiro motivo. O primeiro grande motivo que a gente tem aqui, né Ariel? Que é o que tá chamando a atenção de todo mundo, até de quem não era fã da saga Assassin's Creed, é o fato do jogo tá focando muito nos seus sistemas de RPG. Sim, cara, eu acho que esse é o principal motivo da gente ficar empolgado com o novo Assassin's Creed. Porque a gente tem bons exemplos nos últimos anos de jogos de RPG ocidentais, são RPGs que pegam o mundo aberto com o combate em tempo real. E o Assassin's Creed agora ele tenta ser um game na mesma pegada do The Witcher, do Horizon Zero Dawn e tantos outros, né? Sim, até porque Assassin's Creed é um jogo onde o RPG se encaixa muito bem. Você tem uma alta gama de customização de personagem, de árvore de upgrades. O Sinidicad já trouxe um pouco disso, na questão de você poder dar upgrades no personagem. Você podia fazer upgrades no Jacob, na irmã dele, mas era algo bem superficial, né? É mais um pegadinho de stealth, não sei o que, ah, ficar melhor no stealth, nada muito profundo. É bacana também que um dos produtores, ele disse que uma das grandes influências do Assassin's Creed Origins pra poder transformar em RPG é o Final Fantasy X também. Olha só, os caras pegando coisas dos RPGs japoneses, que é justamente na evolução dos personagens. Que o Final Fantasy X ele tem um sistema que vai unindo uma habilidade na outra e você só consegue chegar na que tá mais em cima depois que você explora as de baixo. É muito legal e é muito interessante que eles possam levar isso pro Assassin's Creed Origins agora. Sim, ainda mais porque a gente quer um pouco mais de profundidade nessa árvore de habilidades. A gente pode ver um pouco da gameplay que tem muita coisa, muitos caminhos pra você escolher e moldar o seu assassino, né? Fora o lance de customização que você vai ter vários tipos de espadas e escudos e de roupas e armaduras e o caramba 4 pra deixar do seu jeitinho. Fora o lance de levels de inimigos, né? Cada inimigo vai ter um level diferente. Até vimos que é coisa que muita gente não gosta, né? Quem não é tão fã de RPG vai ficar um pouco incomodado. É que tem um momento numa gameplay que o assassino ele dá uma... O Bayek ele dá um headshot de arco e flecha no inimigo e o inimigo não morre. Ele precisa de dois hits na cabeça. Porque ele é level acima, ele é um level superior, né? É verdade, mas RPG é desse jeito. O negócio não é letal. Não é realismo, né? O negócio é level, né? Você tá de acordo com o level dos inimigos, ser tão forte quanto eles, né? Então algumas pessoas vão ficar incomodadas e outras vão achar mais interessante, assim como eu achei. Eu também gostei bastante. Sim, eu adoro o sistema de RPG e a Ubisoft diz que tá se influenciando também muito por The Witcher, pra criar um universo tão rico quanto, cheio de sidequests, caramba quatro. Eu acho que o maior motivo, a maior coisa que a gente tem aqui que pode fazer o jogo ficar boa é esse sistema de RPG, né, Léo? Sem dúvidas e, ó, tem que ser bem feito, porque tem muitos outros jogos excelentes nesse ritmo de RPG. Se Assassin's Creed Origins for meia boca, não vai servir. Não vai servir. Não vai ser, ah, tem RPG, vai customizar e é nóis. Não. Tem que ser profundo, tem que ser maneiro. Vamos pro segundo motivo agora. Que é o fato do jogo estar saindo da Europa, finalmente, né, Ariel? Pô, ficamos lá. Quantos jogos, cara? Uns cinco, seis jogos? Nossa, muito, acho que todos desde o 1, basicamente, tá ligado? Basicamente. Teve o Assassin's Creed 3, foi nos Estados Unidos, tal, mas o Rogue também, mas o resto foi tudo na Europa, França, Inglaterra e por aí vai, né, Roma, Itália, tem um monte de lugar que é só na Europa e, finalmente, a Ubisoft tá pegando um tom mais exótico pra série. Muita gente queria ver Assassin's Creed indo pro Japão ou até, por exemplo, pro Egito, que é onde se passa o novo jogo. Pô, cara, tem muitas influências ali, tem uma mitologia extremamente bem feita, bem contada e eles podem viajar, né, cara? Agora, é pegar o Egito antigo, transformar isso do jeito que a gente gosta de Assassin's Creed com muitos personagens que são chefões, que são importantes pra essa mitologia e colocar dentro do jogo de uma maneira legal. É isso que falta. Sim, ainda mais porque uma das coisas mais gostosas de todo Assassin's Creed é você poder se sentir naquele lugar e naquela época, né? Então, nossa, Assassin's Creed Unity, por mais que o jogo seja mais ou menos, você se sentia no meio da revolução ali, tá ligado? Sim, cara. É, Assassin's Creed Syndicate, você se sente no meio da revolução industrial. Então, a Ubisoft conseguir transportar você pra um Egito antes de Cristo, eu acho que vai ser muito maneiro e uma pegada que a série tava precisando pra se renovar. E a ambientação é uma coisa que a Ubisoft consegue fazer muito bem em qualquer jogo. Isso, eles podem ter jogos que são problemáticos em alguns sentidos, cheios de bugs. Ah, mas as cidades de todos os jogos são incríveis, né? São incríveis, eles pegam o negócio e fazem cada detalhe. Eles influenciaram muitos estúdios por aí e eu não duvido que a gente vai ter um Egito assim, assim, memorável, cara. Memorável e muito vivo, né, cara? Então, mais um motivo é finalmente saímos da Europa e temos finalmente um lugar exótico pra explorar, né? Fora que vai ser um mundo aberto e isso também dá pros caras inserirem um monte de easter egg, né, cara? Muitos, muitos. Põe easter egg nisso. E isso aqui mais ou menos leva a gente pro terceiro motivo, que é finalmente, já que estão indo pro Egito, Egito Antigo e tal, que é um lugar muito, né, misterioso, podemos assim dizer. A Ubisoft tá assumindo a fantasia de vez. Porque a Ubisoft, né, em todos os jogos de Assassin's Creed nós temos coisas fantasiosas, como os lances da maçã do Éden, né, dos seres antigos, ancestrais e tal. O próprio Animus é algo viajado, podemos dizer, né, Ariel? Tem bastante coisa. O passado de alguém pela memória do Daniel, tá ligado? É, putz, é verdade. Mas é um negócio que é muito legal, né, cara? Eles conseguem fantasiar de uma maneira que convence. Sim. Você se sente naquele universo, né? Não é, ai, que mentira, tá ligado? Isso. Tipo, ah, nada a ver, não vou jogar esse jogo porque nada a ver. Não, tipo, eles pegam um negócio que é realmente que aconteceu no passado com personagens que são importantes pra história da humanidade e conseguem inserir isso dentro da fantasia que a Ubisoft vem criando pros games. Isso é fantástico, na minha opinião. Sim, por exemplo, uma curiosidade, tá? Muita gente não sabe, mas no universo de Assassin's Creed, por exemplo, Jesus só foi Jesus porque ele tinha uma maçã do Éden, tá ligado? Sensacional isso, cara. É, cada justificativa muito maneira, tá ligado? Então, por exemplo, no caso aí do novo Assassin's Creed, deles estarem botando a fantasia de uma vez no jogo, no próprio trailer do game você consegue ver uma cobra gigante, né, Ariel? É, cara, exatamente. Isso me chamou muita atenção. É uma coisa que em jogo de RPG é importante ter. Inimigos extremamente poderosos, grandes e que possam ter níveis que você talvez não consiga enfrentar nem depois de 10 horas de jogo. Você vai ter que treinar, treinar e treinar. E isso só é possível nesse novo Assassin's Creed porque eles estão levando pro RPG e abraçando de vez essa fantasia. Sim, isso é muito maneiro. Até mesmo naquela gameplay que mostrou no E3 que o personagem atira flecha e você consegue guiar ela, né? Nossa, cara, isso quando eu olhei eu falei, mano, que bizarro, isso não pode ser verdade. Mas eu pensei, pô, mas é RPG, RPG pode. É RPG e nos outros jogos Assassin's Creed não tinha o sentido de águia e conseguia ver através da parede e tudo mais? Então já tinha fantasia, tá ligado? Muita gente tá reclamando, ah, mas tá ficando muito louco. Mas já era muito louco. Já era muito louco, pô, com certeza. Eu sou suspeito em falar porque eu gostei do Unity apesar dos bugs e eu gostei do Syndicate apesar de eu achar que poderia ser melhor. Mas eu tô esperando muito por isso agora. Não, ainda mais porque eu particularmente gostei muito do lance da fantasia ser escancarada agora porque vai ajudar os diretores criativos da UB serem mais criativos, terem mais liberdade criativa pra brincar com o jogo e surpreender a gente. Então, pra mim, esse é um grande ponto desse novo jogo. Agora, o quarto motivo vem um pouco mais no gameplay, tá? Muita gente não sabe, mas esse novo Assassin's Creed tá sendo feito na mesma engine, não do Assassin's Creed Unity nem do Syndicate, mas sim do Black Flag e do 3, 5, aquela engine um pouco mais leve, né? Que você não tinha tanta física colocada no personagem, não era tão pesado quanto no Unity e no Syndicate. Que, infelizmente, a engine dos Unity e tal trouxe muitos bugs pro jogo por ser muito pesado e muito complexa. Agora, trazendo de volta pra engine do Black Flag, que pra mim é a minha favorita até hoje, nós vamos ter um pouco mais de liberdade pra explorar porque era uma engine que os personagens escalavam de uma forma mais natural e tal, não era tão detalhista quanto a do Unity e nós temos essa certeza de que não vai vir bugado. É, exato, é o ponto principal, né? Que é o ponto principal, porque tiveram muitos problemas com a engine do Unity e do Syndicate e na do Black Flag, cara, o Black Flag é um jogo que quase não tem bug. E eles trazem uma engine que já era boa e eles reaproveitando ela durante tantos anos de desenvolvimento que tá passando pelo Origins, a gente tem certeza que a gente vai ter uma movimentação ainda melhor, ele vai poder escalar, por exemplo, no caso do Egito, a gente vai ter muitas rochas, montanhas e como é um RPG também de mundo aberto, vai poder escalar tantas outras coisas que nunca foi possível antes. Exatamente, então nesse caso, pelo menos pra mim, que amei o Assassin's Creed Black Flag e tal, saber que eles estão mexendo com mais cuidado em algo que já tava bem otimizado, né? Isso. Dá um conforto em relação a bugs e esse tipo de coisa. Até no Assassin's Creed 3 o jogo não era problemático de bug nem nada, era um jogo redondinho. Lembrando a vocês que essa engine é a Envil Next e ela tem várias versões, então é ainda, de certa forma, a mesma engine do Unity e do Syndicate, mas na versão do Black Flag que eles estão trabalhando nela, entendeu? Por isso tem essa diferença drástica aí de movimentação em gameplay, mas só de saber que eles estão mexendo com mais cuidado nisso, já dá um conforto maior, certo Ariel? Sem dúvida e a gente espera que não tenha bugs porque eles estão trabalhando nesse jogo há muito tempo e essa engine, ela também já existe há muito tempo, então não faria nem sentido ter bug no Unity. Não é algo explorando nova geração como foi no Unity, né? É, já está estabelecido, né? A gente já tem muitos anos de nova geração, não é mais hora de errar, né Ubisoft? Exatamente. E vamos para o último motivo, que é justamente esse jogo ser a redenção da Ubisoft. A Ubisoft já está mostrando que ela está se importando com esse jogo desde 2015, porque foi um jogo que está aí com um intervalo de dois anos para ser lançado, coisa que a Ubisoft não fazia desde 2009, porque a partir do Assassin's Creed 2 todos os outros vieram anualmente, então essa foi a primeira parada que eu obteve de vez para poder trabalhar melhor em cima do jogo e com mais cuidado. Fora que esse ano fazem 10 anos que Assassin's Creed foi lançado, é o aniversário de 10 anos do jogo, então, meu, fazer feio no aniversário de 10 anos é foda, né? Nem pode, né, cara? É a hora... Nem pode. É a hora justamente de buscar a redenção, são 3 anos de desenvolvimento nesse jogo, tá certo que para um jogo de RPG me parece até um tempo ok. Curto, de certa forma. É. É de ok para curto, porque se você pegar The Witcher mesmo, foram muitos anos, o Horizon também, foram 4, 5 anos. Então, eu acredito que a Ubisoft sabe o que está fazendo, porque eles já tinham muita coisa pronta, né? A engine, como ele já falou e tudo mais. E a Ubisoft, as equipes delas são sempre muito grandes que trabalham nos jogos. É, tem esse diferencial também, é diferente. Equipe de 300 pessoas passando para outra equipe que tem 200, é sempre uma coisa muito louca trabalhando em cima de um jogo. Até a Night Dog, que faz jogos tão grandiosos, não deve ter uma equipe tão grande quanto a Ubisoft. Tão grande quanto a Ubisoft tem. A Ubisoft trabalha com várias vertentes, tem a Ubisoft Montreal, Singapur, não sei o que, tem um monte de vertentes da Ubisoft trabalhando em cima do mesmo jogo. Por isso que saem tão rápido, podemos assim dizer também, né? É. Mas fora isso, a questão também da Ubisoft está marketando esse jogo como uma revolução da saga Assassin's Creed, né? Eles estão tentando realmente inovar a saga e trazê-la de volta ao que foi a Era de Ouro. E o legal é que não é trazer de volta, tentando trazer um Ezio novo, o que foi bom no passado, é trazendo coisa nova. Isso. Ou buscando fazer um remake da vida, né? Eles estão tentando realmente dar continuidade. Parar de viver do passado, né, cara? Isso, exatamente. É a hora de a gente ter um novo arco. E um arco que possa ser tão marcante quanto o do Ezio. Isso é um dos pontos mais importantes. E a redenção da Ubisoft só vai chegar se ela trouxer pra gente um jogo redondinho, com uma história muito boa e que possa chamar atenção pra uma sequência. Tomara que essa sequência não seja anual. É, eu espero que não seja anual mesmo. Por mais que esse seja excelente, se esse jogo for ótimo, por favor, Ubi, dá o tempinho adequado pra cada jogo, que a gente fica até mais ansioso pra cada jogo que sai quando demora mais, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Eu, por exemplo, já tô empolgadaço pra um novo Splinter Cell. Se fosse anual, talvez não. Ah, Splinter Cell. Ubisoft. Já trouxe o Bianco no Nivon, né? Falta o Splinter Cell agora. É, putz, eu achei que ia aparecer na C3. Rapaz, eu fiquei empolgado. Falta ele, velho. Mas, enfim, o quinto motivo é que a Ubi, eu acho que a própria Ubi não vai deixar cagar nesse jogo, assim como ela fez com o Watch Dogs 2, que ela trouxe uma experiência muito mais completa e bem feitinha do que o primeiro jogo. Sem dúvida, cara. Olha, eu acredito muito na Ubi. Eu até acho que as críticas até possam ser um pouco demais pras coisas que ela faz. A Ubisoft, ela é uma das empresas mais importantes hoje no mercado. E o Assassin's Creed, eles erraram. Mas assim como eles erraram com o Watch Dogs, você tá dizendo isso, o Watch Dogs 2, pra mim, é um dos melhores jogos dessa geração, cara. É muito bom mesmo. Nossa, eu... Sensacional. Me divirto demais com aquele jogo. Eu acho que agora, com o Orange, eles vão na mesma linha, viu? Vão na mesma pegada e vão trazer algo excelente. É por isso que esses são os cinco motivos que a gente acredita aqui que o novo C vai ser bom pra caramba, né, Ariel? Olha, cara, talvez ele esteja sendo inocente e entrar no hype da Ubisoft. Mas foda-se, eu quero mais um Assassin's Creed. Eu também, eu amo essa porra. Eu tô com saudade. Eu acho que agora é a hora de acertar e acho que vai acertar. Tomara que eu não buspa pra se me cair no meu olho. É, tomara, tomara. Enfim, galera, eu quero que vocês comentem aí também se vocês concordam com esses motivos e se você tem mais algum motivo a adicionar porque o jogo pode ser bom ou porque ele pode ser ruim. Comente aí, tá certo? Se você tá esperando muito por ele ou se você tá tomando o seu devido cuidado. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo e se inscreve lá no Combo Infinito pra ajudar o Ariel e também ver o vídeo que eles fizeram aí sobre o novo personagem, o protagonista do Assassin's Creed Origins, beleza? Isso aí, espero vocês por lá. Valeu mais uma vez pelo convite, se dão. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, muito obrigado. Um grande abraço e aqui foi o Cidão do Game. Um abraço, até o próximo vídeo. Vamos lá.